Música Nós continuamos aqui na Serra da Jaguara conversando com o médico e produtor de azeitona e de azeite, o Edilson. Bom, algumas curiosidades, Edilson, das oliveiras, né? A gente ouve falar que tem oliveiras centenárias? Sim, seculares. É uma planta muito longévola, né? Pra você ver, ela começa o ciclo produtivo dela, o top, a partir de 20 anos. Eu mesmo, na Itália mesmo, tive a oportunidade de ver planta de 500 anos, né? Produzindo, numa produção boa, né? Ela, praticamente, essa planta se aproveita tudo dela, né? É uma madeira de lei de ótima qualidade. Eu faço uns embutidos também, uso muito pra defumar minhas carnes. Aproveita tudo? Aproveita tudo, né? A folha é um chá, inclusive um chá antipertensivo, pra diminuir colesterol com a folha. Então, é uma planta que tá muito junto da história e da origem do homem aqui no planeta, né? E a gente já ouviu dizer também que tem oliveiras da época de Cristo? Sim, a única forma de você acabar com essa planta é tirar a raiz, né? Os bárbaros, quando chegavam no Oriente Médio, eles, pra desmobilizar aquelas vilas, eles queimavam os pés de oliveira. E passavam alguns anos, eles voltavam lá, elas estavam lá produzindo novamente. E é interessante porque... Resistente. É, e ela tem uma similaridade muito grande com a vegetação nossa do cerrado, né? Que é muito sujeita ao fogo. Alguns acham até que o fogo faz parte do ciclo biológico do cerrado, né? Mas ela é uma planta extremamente resistente e extremamente longevula, né? Eu penso, eu falo aqui com meus meninos, assim, meus três netos vão chegar aqui e vão falar que ele meu tataravô era doido mesmo, né? Agora, uma planta dessa aqui produz quanto? Olha, eu tô com uma expectativa aqui de produção em torno de 20 a 25 quilos por pé. Eu tenho aqui, gasto 7 quilos de azeitona pra fazer 1 litro de azeite. Eu tô com uma produtividade muito boa, inclusive maior do que a do sul de Minas, lá da região da Matiqueira, sabe? A sua azeitona aqui tá melhor do que a de lá? A produção, sim. O quantitativo, o pessoal lá tem tirado em torno de 15 quilos, 20, e aqui eu já consegui 25, 30 quilos na última produção. E lá no Oriente Médio, quanto que eles tiram no pé de oliveira? Olha, a planta é de lá, né, Toledo? Assim, você tem histórias de coleta de 100 quilos. 150 quilos por pé de azeitona. Porque atualmente só eu estou com uma cultura como essa aqui, com possibilidades, inclusive comerciais pra ela, sabe? E agora nós vamos lá experimentar o azeite, porque eu já tô curioso. Sim, tomara que vocês gostem. Eu acho que vocês vão gostar, você falou que é um apreciador de azeite, então eu acho que você vai gostar sim, né? Vai tomar um azeite da região de Itabirito, da região metropolitana de Belo Horizonte, olha só. Que privilégio, gente. Vamos lá então procurar o azeite da região metropolitana de Belo Horizonte. Viação Cipó Cidadania. Oferecimento Cindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. Agora eu tenho um recado pra vocês do Cindeac, que ajuda Belo Horizonte a ser uma cidade limpa e organizada. Sabe por quê? O Cindeac cuida dos trabalhadores da limpeza urbana de BH, de condomínios e empresas afins. E com o maior critério possível. As melhores negociações do Brasil são feitas pelo Paulo Roberto, presidente do sindicato e por sua diretoria. Eles não abrem mão de conseguir condições de trabalho da melhor qualidade para os seus associados. E tem também no Cindeac, advogado, médico, dentista, farmácia, tudo para completar e melhorar a saúde de seus associados. Então, se você ainda não se filiou, ligue para o telefone que está na sua tela e entre para essa família. Você terá muita atenção e sua vida vai melhorar muito. Sabe por quê? O Cindeac é a cara do trabalhador. E nós continuamos conversando aqui com a azeitóloga Ana Belotto. Ana, agora eu quero que você tire algumas dúvidas minhas e de pessoas aqui, colegas, que mandaram para mim. Pode ser? Claro, claro. Eu queria começar pela azeitona. A azeitona verde é um tipo e a preta é outro? Isso é muito, muito comum essa dúvida, Toledo. Porque a gente tem a sensação de que a azeitona preta e a azeitona verde são variedades diferentes. E, na verdade, é o índice de maturação. A azeitona preta é a azeitona verde madura. Então, é um fruto. A azeitona é uma fruta. Então, quando ela está em um estágio mais maduro, ela fica arrocheada e depois ela fica preta. O Ribas e a Terezinha, que são meus sócios aqui, eles querem saber o seguinte. A acidez determina a qualidade do azeite? Isso é bem interessante, porque a gente tem uma referência, Toledo, de que a acidez do azeite tem correlação com o sabor. Como um sabor ácido do limão. E, na verdade, a acidez no azeite é um parâmetro químico. É um parâmetro laboratorial. É um parâmetro que mede o quão estava saudável a azeitona quando foi feito o azeite. Então, quando a gente consome um azeite de baixa acidez, o que determina ser um extra virgem, porque até 0,8% de acidez é considerado um azeite superior e, por isso, extra virgem, a gente tem essa referência de que foi feito com azeitonas mais saudáveis. Então, quando eu vou comprar, eu sempre vou no extra virgem. Aí eu já estou um pouco garantido. Eu indico sempre o extra virgem, que é o de qualidade superior. É bom saber disso. Agora, Vitória, pergunta. O azeite, quanto mais novo, melhor? Uma boa pergunta também. O azeite, a referência dele é ser o contrário do que a gente pensa quando a gente vai comprar um vinho. O azeite, quanto mais fresco, melhor. É sempre pensar que é um suco de fruta. Então, a gente quer aroma e quer sabor desse suco de fruta. Muito legal. Agora, para a gente fechar essa parte de dúvidas. Se a gente fritar um alimento no azeite, é ruim? Isso é um mito. Pode, sim, usar o azeite para fritura. É, inclusive, indicado porque ele aguenta altas temperaturas. Então, até 210 graus sem perder as propriedades. Ele dá sabor ao alimento e ainda aporta vitaminas, antioxidantes que fazem bem para a saúde. Está ótimo, Ana. Nesse bloco, você tirou nossas dúvidas sobre os mitos que envolvem o azeite. No próximo bloco, eu quero que você fale do azeite na gastronomia. Pode ser? Eu vou te fazer um desafio. E se você aceitar, a gente fazer um doce utilizando azeite de oliva. Então, legal. Daqui a pouquinho, então, você faz esse desafio. E é com muito prazer que a aviação Cipó está de volta ao Mercado Central, que agora está recebendo as pessoas normalmente e voltando a ser o ponto de convergência da cultura gastronômica de Minas Gerais. E quem vai contar esse novo momento para a gente é o Geraldinho, presidente. Tudo bom, Ana? Tudo bem, Toledo. É um prazer recebê-los aqui no Mercado Central de Belo Horizonte. Como que está sendo esse momento desse retorno do mercado para a gente? O mercado, na realidade, não fechou em nenhum momento. O mercado ficou aberto parcialmente durante todo esse tempo e as restrições foram mudando ao longo deste tempo. Mas o Mercado Central tem cumprido e seguido todas as recomendações sanitárias que a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte tem colocado para que a gente cumpra e a gente tem feito isso com o máximo tempo. E a aviação Cipó passa para mais de 800 municípios em Minas Gerais e o pessoal do interior tem o Mercado Central como referência e ponto de encontro. O que a gente pode dizer para eles que estão vindo para BH? Está fácil de entrar? Tem que esperar um pouquinho? O que você recomenda? O Mercado Central hoje é o principal ponto turístico da cidade e também é um grande centro de abastecimento. O que a gente pode dizer para todo mundo é o seguinte, se tiver de vir ao mercado é o momento para vir fazer compras e nós retomaremos o funcionamento aos domingos, dia 27 de setembro. Portanto, nós vamos oferecer à população mais um dia para que ela possa vir aqui. Olha que notícia boa então que o Geraldinho está dando para nós. No próximo domingo o Mercado Central aberto para quem estiver aqui em Belo Horizonte, mas sempre com essa consciência, com essa responsabilidade. E Geraldinho, o mercado sempre mantendo a tradição mais de olho na modernidade. Vocês fecharam um convênio com a Muro e Energia Solar e muitas lojas aqui e até o próprio mercado utilizando essa energia limpa agora. É isso. O Mercado Central fez essa parceria, é uma energia limpa, renovável e além do mais, traz uma economia muito grande. Então eu acho que essa é a parceria de ganha-ganha, é uma parceria em que todos saem ganhando. Isso é bom e na sua loja você colocou, amor. Eu tenho na minha loja, a economia é excepcional, é muito boa, é uma economia aí em torno de uns 15%, muito significativa. Então agora a gente pode dizer, presidente, que o Mercado Central está de energia nova, tanto a solar como essa vontade de superar essa crise e seguir em frente. Exatamente. Estamos aqui com toda a energia, disposição, como é já comum desses aguerritos comerciantes aqui do Mercado Central e o mercado tem gêneros de primeira necessidade, de primeiríssima qualidade. Obrigado, presidente. E viemos aqui conferir a nova energia do Mercado Central. Energia com economia. É amor. Vem para o sol. No programa de hoje estamos falando da produção de azeitonas, né? As Oliveiras, na Serra do Gandarela, em Riacima, um lugar que a gente defende há muito tempo. O Gandarela é a caixa d'água da região metropolitana de Belo Horizonte, porque as suas águas, mais de 2 mil nascentes, abastecem o Rio das Velhas com água pura, que vai melhorar a qualidade do grande manancial que abastece a região metropolitana de Belo Horizonte. E nós fizemos um documentário sobre o Alto Rio das Velhas que fala do Gandarela. Então entre no canal do YouTube Alto Rio das Velhas e veja esse documentário que fala da cultura em sete cidades, começando em Ouro Preto e terminando em Santa Luzia. E lá no meio você vai ver que tem as matérias sobre o Gandarela, uma área de preservação que corre risco e precisa da gente. Então, assista, participe e entre nessa luta. A água de Belo Horizonte depende do Gandarela e da nossa luta. Eu estou gravando aqui no Gandarela que tem água de qualidade, mas não abro mão de trazer comigo a água viva, a água mineral mais leve do Brasil. Excelente para o funcionamento do organismo, principalmente dos rins. E você pode tê-la no galão de 20 litros. E agora o grupo Água Viva tem também a fonte Roda d'Água, que nasce entre Joatuba e Mateus Leme, igualmente leve e boa para a saúde. E se no seu bairro ou na sua cidade não tem um distribuidor, ligue para o telefone que está na sua tela e entre para a grande família Água Viva, Roda d'Água, Viação Cipó e você. Água Viva, beba e sinta a diferença. Música 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 Música